Pelo menos 100 milhões de pessoas não passam mais fome no mundo. O resultado foi alcançado na última década. De acordo com o relatório das Nações Unidas, o Brasil foi um dos países que deixou de fazer parte do mapa mundial da fome. Mais de 15 milhões de brasileiros saíram da situação de risco alimentar, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. O resultado alcançado na última década representa uma queda de 82% no número de pessoas que não se alimentam em quantidade e com qualidade adequada. Ainda de acordo com a pesquisa, 1,7% dos brasileiros vivem em situação de risco alimentar. Para as Nações Unidas, um índice abaixo de 5% representa que o país saiu do mapa mundial da fome. No Brasil, a população subalimentada, a população com fome, era a população pobre. Como que essa população saiu da fome, saiu da subalimentação? Tendo acesso à renda, tendo acesso a alimentos. Melhorou a merenda escolar. Um outro dado, que é um dado que pouca gente conhece, nós alimentamos 43 milhões de crianças no Brasil através da merenda escolar. É uma argentina inteirinha que é alimentada por dia e isso também ajudou as nossas crianças a melhorar a sua situação de subnutrição e esse é um trabalho feito por todo o governo. Então, a FAO valoriza muito essa atitude do Brasil. Outro ponto destacado é a oferta de alimentos para consumo da população, que é medida em calorias por pessoa. O indicativo cresceu 10% nos últimos 10 anos. Isso significa o quê? Que o Brasil está produzindo não só commodities para exportar, que é uma coisa importante produzir alimentos para o mundo todo, mas está produzindo também alimentos que ficam aqui dentro do país. Estamos produzindo arroz, estamos produzindo feijão, estamos produzindo carnes variadas e verduras e legumes e frutas. Para as Nações Unidas, outro fator decisivo para o resultado alcançado pelo Brasil no combate à fome é o papel da mulher nos programas de transferência de renda. Mulheres, sabemos que investem mais com cada real que tem, investem mais no alimento dos seus filhos que outras partes da população. Então, é importante que enfocamos nas mulheres.